O governo está completamente desorganizado, completamente paralisado, não consegue nem nomear um presidente para a Petrobras. O que seria o presidente do Conselho de Administração diz que era mais importante cuidar do Flamengo. Uma empresa que é capaz de fornecer combustíveis, óleo diesel, gasolina, gás de cozinha a preços reduzidos para o povo brasileiro, mas prefere dar lucro aos acionistas internacionais, é por isso que esse governo tem que se encerrar. E a gente espera que no dia 2 de outubro o povo, com clareza, vote pelo fim desse governo. Legenda Adriana Zanotto